Olha o cara, olha o que dá o defenso, não vai se... Uh, 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 hora do show! Você tá falando sério? Ih, rapaz... Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Estou aqui com o NBA 2K16, com o CJ, o armador do Minnesota Timberwolves, e olha como é que tá a parede do mito, cheio de prêmios, hein? Como vocês sabem, os dois prêmios que eu estou buscando nessa temporada é o prêmio de MVP, que nós estamos liderando, e o prêmio de defensor do ano, que esse vai ficar um pouco mais difícil de conseguir, mas eu vou tentar, né? Vamos buscar até o final, até o último jogo. Bom, vamos direto pra partida e enfrentar hoje ele, Stephen Curry, Clay Thompson, Andrei Gotala, Július Handel, cara, tá aqui, e o Mozgov também está aqui no Golden State. Então vamos enfrentar o Stephen Curry, baita batalha pra hoje, sempre é um jogão quando a gente enfrenta o time do Stephen Curry, né? Bom, a bola vai subir e vamos pra mais um jogão. Opa, venceu o Jump. Venceu o Jump, venceu o Jump. Olha o Curry, ó, passa lá no Towns. Vamos no Towns. Devolve, devolve, devolve. Isso, isso, isso. Caiu. Começando os trabalhos, né? Abrindo os trabalhos hoje. Calma. Curry, Curry, não, não, não. Ai, errou. Oh, errou, mano. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Wiggins. Vira, vira, vira. Vira. Isso, não, calma. Volta, 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 volta. Vem, Isolation. Alguém vem comigo. Não, vamos pra cima do Curry, ó. Vamos pra cima dele. Vamos embora, vamos embora. Crossover. Uh, uh, berragem back, berragem back, berragem back, berragem back, berragem back, baby. Caiu. Curry, look down. Olha lá, Lee Thompson. Curry, Curry, cheguei, cheguei. Mão na cara dele, mão na cara dele. Vamos embora, vamos embora. Vem, vem comigo. Wiggins, voa. Andrew Wiggins. Ale, upi com o Andrew Wiggins. Se liga no contra-ataque depois de defender muito bem o Stephen Curry. Olha o Stucky, foi fazer uma gracinha. Soltou a bola. E a conexão veio. Andrew Wiggins. Defender, tem que defender. Não, 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 não. Desculpa. Bora, vambora, 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 marcação. Opa, não. Look down, look down, look down, look down, look down defense. Look down defense. Não vai passar. Não vai subir ninguém. Look down defense. Look down, look down. Look down defense. First team all defense. First team all defense. Pode vir, pode vir, pode vir que eu tô preparado. Pode vir, roubar. Opa, não, não. Calma, segura. Olha o Maru Chalmers, ó. Ah, não acredito que tu permitiu esse passe pro Mosgova debaixo do garrafão. Calma, calma, vai. Não, não, não. Ai, passe errado, passe errado. Sai, sai, sai. Sai, opa, 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 piruleta roubada. Vamos, picado. Picado. Uh, aí fica mole, né? Com uma bola dessa, fica fácil. Uh, um giro. Segura, não, não. Bora. Não, não, não era ali, não. Calma, devolve, devolve. Vem comigo. Vamos no Fade Away. Vamos no Fade Away. Fade Away. Caiu no Fade Away. Olha lá, Coben. Calma. Calma, calma, vem. Abri aqui, abri aqui, vem. Vem, vem, Pérez, Pérez. Boa, Pérez. Vamos pra três. Pra três. Olha o Maru Chalmers, ó. Olha o Maru Chalmers, vamos roubar. Não, não. Ai, deu bate errado. Calma, calma, Chalmers. Chalmers, defendeu, não tá defendendo bem. Defendendo bem. Look down. Look down, defense. Look down, defense. Não vai subir ninguém. First time, não defense. First time, all defense. Parei de aí, Picovim, Picovim, Picovim. Boa, boa, boa. Passa lá. Segura, segura. Bora, 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 bora. O Wiggies pra três. Segura ele, segura ele, segura ele, ó. Uh, tentou inventar, tentou inventar. O castigo vai vir. O castigo vai vir. O castigo vai vir. É enterrada do CJ. Lá vem ele, ó. Lá vem ele, ó. Look down. Defesa, defesa, defesa. Não vai subir, não vai passar, Curry. Não vai passar, Curry. Picovim. Bloqueado, bloqueado. Vambora no contra-ataque. Vambora no contra-ataque. Calma, segura. Uh, 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 cai, cai. Caiu, mais um tornozelo quebrado. Mais um tornozelo quebrado pras contas do CJ. Na cara do coach. Olha o Harrison Barnes. Meu Deus do céu. Que bola do CJ, hein. Calma, calma, calma. Contra-ataque, contra-ataque. Tornou, velho, tornou, velho. Tornou, velho. Peguei. Uh, contou como um bloco. Vambora, vambora, vambora. Rapidinho, liga aqui. Calma. Um. Vamos pra três. Pra três. Calma, calma. Calma, faz a parede pra mim. Faz a parede pra mim. Faz a parede pra mim aí, ó. Segura, segura. Passa lá, passa lá. Passa lá, passa lá. Vai, garoto. É isso aí. Pra ir enterrado, hein. Calma. Olha o Curry, ó. Olha o Curry. Olha o que dá o defense. Não vai se... Uh, uh, uh. Hora do show. Sério? E aí, rapaz. Tá, calma. Vem aqui, vem comigo. Wiggins. Não, Wiggins. Cola comigo aqui, Wiggins. Volta, volta, volta. Faz a parede aqui, Gobert. 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 Baixa na massa. Isso, isso. Bora, Gobert. Vai, Gobert. Gobert. Aí, ó. Ai, Gobert. Enterra essa bola, Gobert. Pô. Tá de brincadeira, né? Olha o Key, Thompson. Encaixotado, ó. Ó. Encaixotado. Encaixotado. Olha a defesa. Se liga. Se liga. Se liga. Curry. Não, Curry. 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 Hoje não. Hoje não, neném. Vambora. Stucky. Boa. Boa, Stucky. Fast break. Contra-ataque do Minnesota Timberwolves. Hoje não, Curry. Bora no rally. Calma, calma. Não, segura. Ih, botaram o Godala, hein? Botaram o Godala na defesa, hein? Calma. Já não basta o último vídeo, né? Que botaram o Kawhi. Vem, vem, vem. Boa. Já não basta o último vídeo que colocaram o Kawhi. Agora colocaram o Godala. Uh. Não caiu, não caiu. Segura. Não, não caiu. Não caiu. Calma. Olha esse dia. Olha esse dia. Olha esse dia. Olha esse dia. Calma. Vamos derrubar ele. Bora. Gobert. 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 Calma. Ai, não. Sai, Godala. Chato pra caralho. Ah, não. Não. Aro. Ah, pega esse rebote. Ah, pega esse rebote, gente. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Rapidinho, rapidinho. Sai, sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Uh. Eles sempre ficam desmontados por esses contra-ataques rápidos. Excelente. Curry. Calma. Não, não. Eu botei errado. Curry. Knockdown. Chega nele. Chega nele. Uh. Olha o Curry, ó. Olha o Curry, ó. Defesa. Defesa, Curry. Defesa, Curry. Defesa, Curry. Curry. Curry, cheguei. Ai, como que essa bola caiu. Contra-ataque é foda, hein? Clay Thompson. Harrison Barnes. De longe, de longe. Harrison Barnes pra três. Complica. Rapidinho, rapidinho. Bora, rapidinho. Bora, rapidinho. Vai, vai, vai. Vai que eles estão todos desmontados. Rapidinho. Isso. Cross over, cross over. Passei, passei, passei. Uh. Cross over pra cima do Stephen Curry. Meu Deus. Não, não. Chega nele, Picovich. Fica nele, fica nele. Calma. Calma, vou roubar. Uh. Pirulito. Pirulito roubado da criança. Olha o picado. Lá veio o picado. Passe picado. Assistência pro cross. Que bola maravilhosa. Calma. Fake. Segura, Picovich. Picovich. Calma, calma. Pérez, pérez, pérez. Opa, três. Pra três. Segura, segura, segura. Calma. Boa. Segura. Igodala. Igodala. Uh, no giro. Vambora. Vambora. Allen. Allen. Pra três. Mais uma bola e mais uma assistência. Olha o Curry, ó. Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Bora, bate na massa aí. Bate na massa aí. Bate na massa aí. Do botinho, do botinho. Wiggins, 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 Wiggins. Boa, boa, Wiggins. Que bola entregada maravilhosa. Andrew Wiggins, que dupla com o C.J. Calma, calma. Vou roubar. Uh. Volta, volta. Olha, olha, olha o Curry. Olha o Curry. Olha, olha, olha. Pirulito. Pirulito roubado da criança. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Show time. Finalmente funcionando. Pode vir. Deixa ele vir, deixa ele vir. Vem. Vem, vem que a defesa tá boa. Lockdown. Mozgov. Devolveu. Não, ah, foi se esconder. Olha que safadinho. Aro. Boa. Vom, Lee. Calma. Calma, Stucky. Stucky, boa. Bora, 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 vôlei. A parede, bate na massa aí, ó. Bate na massa aí, ó. Vai, vai. Andrew Wiggins. Caiu. Mais uma bola dele. Curry. Não, não. Ah, já foi. Segura. Não, não, não. Ah, já foi. Segura. Não, não, não. Tô na jogada. Tô na jogada. Tô na jogada. Vambora. Stucky. Do outro lado, Stucky. Do outro lado. Pode dar. Pode dar. Vamos pra três. Tô na jogada. Pra três. Tô na jogada. Tô na jogada. Calma, Tô. Calma, Tô. Relaxa, relaxa. Segura, Curry. Segura aqui, ó. Pra você, ó. Uh. O Red Bay crossover. Uh. 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 E aí, Curry? Thompson. Mosgovin, vamos abraçar a bola aí. Clay Thompson. Clay Thompson, marcada, não. Aqui não. Aqui não, neném. Aqui não. Pai, passou a bola pra zona 1. Aí complica. Aí complica, né? Vambora. Deixa com o Curry. Me deixa com o Curry. Sai. Me deixa com ele. Me deixa com ele. Vambora. Uh. Uh. Ih. Ih. Uh. 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 Olha o que ele fez com ele. Olha o que o CJ fez com o Curry. Meu Deus. Caiu no Dibri. Caiu no Dibri. E foi. Piada reversa. Uma parede. Bate na parede. Bate na massa. Calma. Bora, Stucky. Stucky. Segura, segura. Stucky. Stucky não. Bate pra dentro não. Pra dentro não. Pra dentro não. Faz aqui a parede. Vem. Vem pra mim. Vem pra mim, Towns. Passa. Vem comigo, Towns. Towns. Carl Anthony Towns. Olha o Peek and Roll funcionando. Menino Cidades. Defesa, defesa. Vou buscar. Dá pra buscar ainda. Dá pra buscar ainda. Ó. Clay Thompson. Stucky. Clay Thompson. Clay Thompson no fadeaway. Deu ar. O rebote é meu. E vambora. Porque o contra-ataque tem que ser rápido. O contra-ataque tem que ser rápido. O Wiggins. Andrew Wiggins. Uh. Achei que tu fosse errar essa bola. Muito bom, garoto. Tá jogando demais, né? Lateral bola por dois. 120 a 118. 120 a 118. Eu sei que essa bola vai no Curry, ó. Sai, 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 sai. Sabia. Ah, eu sabia. Eu sabia. Desculpa, treinador. Por quatro, hein? Tá por quatro, hein? Agora esse jeito tem que brilhar. Crawlsover. 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 Uh. Pedido de tempo. Crawlsover pra cima do Andrzej Godala. 52 pontos para o CJ. 28 para o Stephen Curry. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Por dois. 124 a 122, ó. Curry. Curry. Ai, finalmente errou. Finalmente. Faltando um minuto. Calma. Precisa pressar, não. Precisa pressar, não. Segura. Segura. Trabalha a bola. Trabalha essa bola aqui. Vambora. Vou trabalhar essa poça de bola, ó. Ó. Bora, Towns. Tá pedindo? Então vai. Towns. Vou passar. Devolve. Isso. Isso. Isso, Towns. Que bola maravilhosa. 126 a 124. 126 a 124. Uh. Crossover. 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 Não, não vai, Towns. Towns. Carleton e Towns. Na hora certa. Curry. Deixa ele vir. Deixa ele vir aqui. Curry. Não. 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 Cheguei. Teve que passar. Teve que passar. A marcação foi boa. Chega nele. Chega nele. Oh, pirulito roubado. Pirulito roubado. Calma, calma, Wiggies. Wiggies, não, Wiggies. Não. Não faz isso, não. Calma. Segura, segura. 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 Última posse. Ué. Ah. Ah, não acredito, cara. Olha o que o Handel fez. Bom, não tem nada a ver com isso. Vou bater aqui a bonification e a posse de bola vai ser nossa. Não tenho nada a ver com isso. Então, vambora. Vamos cozinhar. Lateral bola. Vai vir a falta, com certeza. Vou até pedir a bola aqui, né? Assume a responsa. Pode fazer a falta. Assume a responsa, né? Liderando o time, liderando o Minnesota para os playoffs. Então, não posso me esconder, né? A falta veio e vamos cobrar os nossos livres aqui. Vambora. Concentrado, concentrado. Elise perfeito, caiu primeiro, apesar de ter dado uma chorada, né? Vai ser um certo segundo também. Acertei o segundo. Agora eles precisam de uma bola de três. Eles vão cozinhar e vão derrubar uma bola de três no final. Quer ver? Eu já não duvido de nada, That's OK. Vambora, lateral bola. E Godala. Curry. Curry? Olha lá. Olha a Curry. Olha a Curry. Curry? Curry? Não? Clé Thompson? Clé Thompson? Clé Thompson? Clé Thompson? No! God! No! God! Please, no! No! Good. From beyond the arc. No! 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 Não acredito, cara. Eu não acredito nisso. Ai, Tio K, tá de sacanagem comigo, cara. Ah, mano. Cara, jogou a bola de qualquer jeito, essa bola caiu, velho. Ah, não acredito. Tem review? Tem review? Ah, não acredito nisso. Deixa eu ver o review. Opa, opa! Não valeu essa bola, hein? Não valeu essa bola do Cleiton, pessoal. Não valeu essa bola do Cleiton, porque a vitória vai ficar com o Minnesota Timberwolves. Não valeu, o tempo já tinha estourado e a bola ainda estava na mão dele, hein? Ah, meu Deus! Ó, eu vou te falar uma parada!